Trabalho seguro é trabalho com futuro. Promovemos a segurança e saúde no trabalho enquanto direitos fundamentais para garantir o vosso futuro e das novas gerações. A Autoridade para as Condições de Trabalho continua focada na tolerância zero quanto aos acidentes de trabalho e às doenças profissionais e na promoção de locais de trabalho saudáveis. O Objetivo Zero Acidentes será sempre a nossa meta e a segurança a nossa prioridade enquanto fundamentais para que o trabalho seja decente e digno em todos os locais de trabalho. O comprometimento de todos contribui para este objetivo e para o desenvolvimento do nosso país. Junte-se a nós neste compromisso de cuidar de si e dos outros. É a sua segurança e saúde que está em causa. Contamos consigo.